Olá, caro assinante da Om Research e amigos que assistem nosso já tradicional cripto wrap-up, obrigado pela sua presença, pela sua audiência nesse empacotado semanal que nós fazemos aqui na Om Research sobre os principais movimentos que acontecem no mercado cripto e as principais notícias que impactam o preço dos ativos, o que está acontecendo, visões sobre o movimento dos preços pelas perspectivas diferentes de análise gráfica, baseadas nos gráficos dos ativos e análise on-chain. Para quem não sabe, eu gosto sempre de repetir, uma das coisas mais interessantes quando a gente fala dos ativos digitais é que por estarem baseados em blockchain, você tem condição de fazer análise de como está funcionando ou como as carteiras estão se movimentando diretamente no blockchain, na cadeia de valor ali, ou seja, você consegue ver facilmente o que está passando aí dentro do cano, quem está mandando, ou os movimentos de carteiras indo para um lugar, saindo para outro, saindo de exchanges, entrando nos exchanges, você pode fazer várias e várias análises aí, baseadas nesse conceito. E eu já queria hoje, primeiro, agradecer a presença do Pedro Rafael e do Bruno Lazzarato e já convidar o Pedro aí para... Pedro, faltou uns dias aí, ele estava meio complicado resolvendo algumas coisas aí, mas já está de volta, seja bem-vindo novamente, Pedro, e chamá-lo aí para que você possa aí dar a sua visão, deixa eu subir aqui a sua tela, dar a sua visão sobre o que aconteceu aí na análise on-chain, como você percebe aí, e também uma análise aí da próxima semana, o que vai acontecer com os preços dos principais ativos cripto. Seja bem-vindo, Pedro, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, pessoal, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Brunão. Tudo ótimo, desculpa a ausência aí nas duas últimas, dos dois últimos wrap-up, mas estava um pouco corrido aí, mas o importante é que a gente está aí. Já separou a graninha da semeja, né? Já separou ali para aquele baldão, aquele baldão de Heineken que a gente combinou. Isso mesmo, vamos lá. Então, assim, a gente está vindo de uma turbulência aí complicada do mercado de cripto, né? Essa quebra da FTX mexeu com todo mundo e agora a gente está vendo a Binance na jogada com um certo tipo de ameaça. E aqui na nossa análise on-chain a gente consegue observar isso tudo, trazer o que está acontecendo na narrativa, a gente consegue observar dentro dos dados. Então, a gente começa sempre com esse primeiro indicador aqui, que no nosso eixo Y aqui é a quantidade de bitcoins e aqui embaixo o preço onde ele foi negociado. A gente nota aqui a maior barra, que é a barra aqui entre 16.500, a gente tem ali 910 mil bitcoins que foram transacionados e se mantêm parados nessa região. Então, a gente pode concluir que aqui é um bom suporte, é onde o preço pode bater e ficar ali durante um bom tempo. Então, lembrando que esses 910 bitcoins estão em faixa de lucro, né? Então, todos os bitcoins que estão do lado de cá estão em lucro e todos os bitcoins do lado de cá estão em prejuízo. O preço atualmente agora está ali entre 17 mil e está sendo disputado em torno de 460 mil bitcoins sendo disputados nessa faixa de preço atual, tá? Então, como eu falei, essa tensão que aconteceu de quebra de FTX e agora uma possível descrença na Binance ocasionou o maior êxodo de saída de exchange, né? Então, historicamente, essa última semana foi onde a gente teve mais saída de bitcoins e outras moedas de corretoras, né? Esse indicador aqui é a posição net, ou seja, nos dias que tem mais saída, o indicador fica verde. Perdão, o dia que tem mais entrada, o indicador fica verde e nos dias que tem mais saída, o indicador fica vermelho. Então, é fácil observar aqui que a gente teve as maiores saídas nessas últimas semanas. Outro indicador que a gente sempre traz aqui é o índice de alavancagem, tá? Então, nesses picos que o índice estava batendo de alavancagem, a gente sempre avisando, olha, pode acontecer algum tipo de volatilidade a qualquer momento, esse nível de alavancagem é muito alto. E aí, aconteceu aqui nesse pico de alavancagem aqui em torno ali 20 de outubro e aí a gente foi ver o preço respondendo a esse grau de alavancagem logo ali no início de novembro. Obviamente que não é devido a esse índice, mas isso aqui é um comportamento que não é natural no mercado. O mercado não pode ficar durante muito tempo com alto grau de alavancagem. Então, a gente não sabia se isso ia para o alto ou se o preço iria subir ou iria descer. A gente sabia que esse índice precisava cair para as coisas voltarem ao possível normal, vamos dizer assim. Outro indicador aqui que eu separei é sobre as taxas de funding, né? São as taxas de carrego desses contratos perpétuos, os contratos futuros. A cada oito horas é preciso pagar ou receber essa taxa de carrego. Então, quando o indicador está verde aqui, nesses momentos aqui de alta, significa que quem está comprado nesse contrato paga uma taxa para poder carregar esse contrato a cada oito horas. E quando o indicador está vermelho, quem está comprado, ele recebe essa taxa de carrego, né? Ou seja, quem está vendido no contrato perpétuo acaba pagando para quem está comprado. E aí a gente nota aqui que nas últimas semanas ele tem ficado bastante negativo. Ou seja, isso é um sinal de pressão, né? É um sinal para forçar o mercado a voltar a comprar, né? Quando ele fica vermelho, esses contratos têm um grande prêmio para você ficar comprado. Então, quem estava vendido aqui, por exemplo, nesse dia, ficou pagando em torno de 0,4% a cada oito horas para se manter vendido nesses contratos. Esse é um bom indicador para a gente analisar como está esse sentimento de comprados e vendidos nesses mercados de alto grau de alavancagem. Outro indicador é o NUPL, que é o NET de posições que estão em lucros e prejuízo. Na verdade, bitcoins que estão em lucro e prejuízo. Então, ele é um indicador cíclico, né? Então, a gente mantém aqui analisando nessa condição de capitulação. Então, a gente nota que ele fica em capitulação durante um período que não é a maior parte do tempo, mas a gente ainda continua na região de capitulação, tá? Você explica o que é capitulação, Pedro, para o nosso assinante que entrou pela primeira vez agora? Boa. Capitulação, basicamente, é acumulação, né? São regiões onde ninguém quer participar ali da compra, né? Então, o preço fica bastante amassado e aí os jogadores antigos, os players antigos, os players que estão ali no mercado dia a dia, independente se o preço está nas altas ou nas mínimas, ele vai ali e acaba acumulando nessa região onde ninguém quer pagar o risco, né? Então, hoje a gente tem uma renda fixa um pouco mais atraente e aí acaba que as pessoas acabam tirando o dinheiro de risco e colocando na renda fixa que tem um baixo risco. E aí, quando a gente está nesses momentos, poucos players estão ali comprando nesse período, né? Então, a gente caracteriza esse momento de capitulação ou acumulação como as pessoas preferirem. Esse outro indicador também é quase que a mesma coisa do que esse indicador, né? Mas esse aqui é o lucro prejuízo não realizado, né? E aqui é o lucro prejuízo realizado. Então, a gente teve aqui no mês de junho desse ano, a gente teve quase 4 bilhões de dólares foram realizados em prejuízo, tá? Foi nessa perda que o Bitcoin estava ali entre 30 mil e caiu ali para a região de 20 mil. Então, perdeu ali quase 10 mil dólares em pouco tempo e aí foi realizado um prejuízo de 4 bilhões. Então, historicamente, o mês de junho foi o mês que o Bitcoin teve a maior perda realizada. E aí, agora, com essa última queda, a gente ultrapassou ali quase que 100 milhões a mais da perda anterior, tá? Então, a gente teve uma realização de 4,3 bilhões de dólares sendo realizados em prejuízo. Esse indicador cíclico também, ele deu uma boa respirada, né? Então, só para resumir, quando a gente está aqui na região vermelha, é quando o preço do Bitcoin, que é essa linha branca, atinge a alta histórica. E quando a gente está na região verde, é quando mais da metade entra, mais da metade dos Bitcoins circulantes entram na região de prejuízo, né? Então, a gente ficou ali um tempo aqui na região de prejuízo e repara que ele agora voltou a respirar, né? Isso é um bom sinal, porque muitos Bitcoins foram transacionados nessa região e aí fez com que mais da metade voltasse à zona de lucro, tá? E por último aqui, perdão, penúltimo indicador, mais uma vez a gente observa ali o fluxo de ordens, interesse de ordens em aberto do mercado futuro. A gente nota que teve um desinteresse, né? Depois dessa última queda e aí a gente mantém ali algo em torno de 8 bilhões de ordens abertas só em Bitcoin, né? Tirando as outras moedas. E para a gente finalizar, a gente sempre busca entender como que os players mais sofisticados estão se posicionando perante ao mercado. E aí, nas outras semanas, a gente trouxe aqui quando a volta estava baixa, as pessoas estavam comprando o Straddle, né? Que é praticamente você ficar comprado em volatilidade, ou seja, você apostar que o preço vai ter volatilidade. E agora a gente está com uma baixa volatilidade e os players não estão preferindo comprar essa estratégia chamada Straddle, né? Então, a gente vê aqui uma indecisão, né? Olha quantas estratégias eles estão apostando. Então, não tem nada que a maioria esteja vendo e falando olha, vou apostar nisso aqui e eu acredito que é isso aqui que vai acontecer daqui para frente. Por que a gente observa esse indicador aqui de estratégias usando derivativos e estratégias mais sofisticadas? Porque são as estratégias que alguns fundos e algumas tesourarias de banco costumam usar, né? Então, a gente sabe que tem um alto poder de capital, um alto fluxo de capital em cima dessas estratégias. E aí, a gente tem a tese aqui de não tentar inventar roda, a gente tem a tese de acompanhar esses altos capitais. Por mais que, ao longo do tempo, eles tenham perdas e ganhos, mas os vencedores, no longo do tempo, são eles que a gente quer seguir, né? Então, finalizando aqui a nossa análise on-chain e análise de fluxo de capital em derivativo. Beleza, deixa eu girar aqui. É igual quando a gente faz análise... Eu te removi? Não. Agora vai. Igual quando a gente faz análise de projetos de cripto, web3 e tudo mais, né? A primeira coisa que eu faço, análise fundamentalista, né? É olhar quem já investiu no projeto, né? Então, você olha lá, pô, olha a Animoca, a Horowitz, a A16Z, Pantera e entre outros grandes fundos aí. Claro que esses caras também erram, claro que esses caras podem ser enganados, mas geralmente esses grandes fundos têm um poder de análise fenomenal, né? Então, e ter acesso à informação que muitas vezes a gente não tem. Então, um bom sinal, não é garantia, obviamente, mas é você saber quem já entrou aí em projetos iniciais, principalmente no CID, no ITO e etc. quem entrou nesses projetos para fazer a sua tomada de decisão. Mas vamos lá, Bruno, a palavra é sua. Como é que estão aí os gráficos dessa semana? A gente teve bastante coisa externa, né? Acho que o macro influenciou bastante nos preços, mas é sempre importante a gente entender aí os pontos de entrada e saída. Como o próprio nosso amigo Alexandre Vazarreri falou, né? A análise é fundamentalista, então você sabe o que você quer comprar. O gráfico é bom para você saber quando comprar e quando não comprar. Exatamente. Muito boa tarde, pessoal. Fala, Pedrão. Seja bem-vindo de volta. Nosso convidado especial. Pessoal, vou começar aqui com o gráfico do S&P, tá? Porque voltou a correlação, porém o Bitcoin está se mostrando forte em relação ao S&P. Durante a semana a gente teve aqui um fundinho duplo, que eu tinha desenhado o gráfico, gráfico de quatro horas. Teve a porrada para cima quando saiu o CPI. Saiu o CPI, deu essa porrada para cima, já devolveu tudo. Antes do anúncio do Fed também, teve uma leve alta sem volume e aí começou a queda vertiginosa aí do S&P. É aqui, meu, até falei, teve uma bandeira de alta que rompeu ontem, nessa madrugada, né? Que aqui é o gráfico futuro do S&P. E, irmão, rompeu. E agora o alvo dela, eu pego aqui o mastro dela e vai buscar lá em 3.700 dólares, tá? E quando eu falei a respeito da força do BTST, por que eu falei disso? Porque o S&P desse topo até a mínima de hoje, ele caiu 7,5%. E o Bitcoin, que aqui foi um topo local, tá? Até comentei isso nos vídeos. Até o fundo caiu 8,8%. Então caiu até igual. Normalmente, a gente pega aí, quando o S&P cai 7,5% em 3 dias, você vai ver o Bitcoin caindo 15%, 20%. E o Bitcoin está mostrando aí, que está segurando, né? Aqui a gente teve um topo, foi alertado essa região de resistência aqui, foi uma venda maravilhosa, né? Olha como segura, respeita as médias aqui, região de resistência, com volume, tá? Esse aqui é o gráfico diário do Bitcoin. Então teve volume, assim como quando a gente conversou com o Alexandre, naquela semana, três semanas atrás, se eu não me engano, e a gente falou a respeito do volume, que possivelmente poderia ser um fundo por conta do volume, uma possível capitulação, enfim. Aqui também a gente teve um volume alto, né? Se a gente pegar aqui nesse dia, foi o volume mais alto desde aquela semana X. Então, e devolveu, e devolveu aí, não, 8%. Então a gente pode ter um topo local aqui. E o que acontece? Ponto interessante, bate casa com a análise de onde é o Pedro, 16,5. Essa região aqui, que tem essa linha tracejada, tá aqui, pra mim tá passando em 16,600. Então, quando a gente fala em cripto, são regiões que a gente tá falando. Entre 16,600, 16,800, 16,5, não pode perder. Porque se perder, é um ponto forte, se perder, aí a gente vai testar novamente, 15,800, 15,400, e vai ser o terceiro toque. E normalmente, quando a gente tem um terceiro toque num ponto forte, de suporte forte, fundos anteriores, não, pode ser que vá romper pra buscar 14,800, 13,800, tá certo? Então, assim, isso aqui tá com muita cara de topo, local, não macro, o macro foi 69 mil, mais recente, e tem que segurar acima dos 16,5, porque se segura acima dos 16,5, ele ainda ganha força pra romper isso aqui, romper esses 18, 18,5, e aí corre nos 20, 21 mil dólares, tá? Mas, tá perigoso, por conta de todo, todo cenário macro, taxa de juros nos Estados Unidos veio dentro do esperado, o que a maioria tava esperando, veio, só que as previsões pras próximas é que deixaram o mercado precioso. A guerra tá se intensificando, a guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, tá se intensificando, os Estados Unidos tá já metendo o dedo, então, assim, pode, enfim, essa guerra, assim, se tornar uma terceira guerra mundial, dependendo do que acontecer, do desenrolar das próximas ações aí da Rússia, enfim. Então, o que a gente tem que tomar, fazer? Tomar cuidado, tomar cuidado com esse movimento do mercado, se perder esses 16,5, deve correr aqui pra baixo. E o que eu queria mostrar pra vocês, que durante a semana inteira, não tinha dado entrada na carteira semanal, e hoje deu, tá? Esse aqui eu vou até atualizar, a Unic pegou, todas pegaram hoje, deram entrada, só o Bitcoin que não. E aí mostra também a força do Bitcoin em relação às altcoins. Porque, quando eu faço a análise no começo da semana, eu acho pontos de suporte que provavelmente, quando se vier bater no Bitcoin nesse ponto de suporte, todas as altcoins vão pegar também a entrada. E aqui, o único que não deu entrada foi o Bitcoin. Estamos aí a 500, 600 dólares ainda no preço de entrada, o que dá por volta de 3,5%. Então, o Bitcoin tá mostrando mais força em relação às altcoins. Todas essas altcoins aqui, Ethereum, Atom, Litecoin, Uniswap, deram entrada, estão até um pouquinho acima do valor de entrada, algumas 1%, 1,5%. E a gente vai monitorar para ver se durante o final de semana e até domingo à noite não pega pelo menos o primeiro alvo para a gente performar essa carteira. A performance da semana passada foi boa em relação ao Bitcoin. A gente performou 0,60% contra 0,14% negativo do Bitcoin. Então, teve uma performance legal da carteira. Está certo? E a gente tem que ficar muito atento com o cenário macro. O que eu estou ligado ultimamente é no Twitter, nas notícias e no cenário das exchanges. Como o Pedrão falou aí, depois da FTX a gente está tendo estresse com a Binance. Binance sendo acusada da lavagem de dinheiro. É uma investigação lá de 2018, 2019 que estão trazendo à tona. É isso que eu ia falar. Me parece um negócio meio requentado. É, então. Mas trouxeram à tona. Aí já trouxeram à tona também a prova de reservas que não está batendo. Aí hoje, nessa madrugada, a empresa de auditoria, eu creio que o Rodrigo vai falar mais, a empresa que fez a auditoria das reservas da Binance pulou fora do barco, falou, eu não vou mais fazer, eu estou saindo do mercado de cripto no geral, enfim. E aí o mercado sente. Não tem como não sentir. Mas o ponto-chave agora do Bitcoin é 16.500 dólares, entre 16,5 e 16,8 onde está trabalhando. Se segurar, legal, segura, aí pode, tem dois cenários, nos 17,5 e testa novamente para ou fazer isso, ou fazer isso, ou já volta aqui e sai rasgando lá nos 18, rompendo os 18,5, 19,700, 21 mil dólares, 20 mil, 21 mil dólares. São esses cenários que eu vejo aí para o Bitcoin. E aí as outras moedas... Isso que eu ia falar, para as outras moedas, como é que você vê? As outras moedas acompanham, o Bitcoin é o nosso índice, Bovespa. Aqui a gente tem Ethereum, Ethereum está um pouco mais fraca que o Bitcoin. Ethereum caiu, vamos dar uma olhada aqui. Ethereum chegou a cair, 12,7%, enquanto o Bitcoin caiu 8,7%. Normal. Esse é o normal do mercado cripto. O anormal é quando Ethereum fica mais forte do que o Bitcoin. E também está em região de suporte. Tanto que nossa entrada para a carteira semanal estava em 1.185 dólares aqui. Agora ela está trabalhando em 1.200, mas pegou. Hoje a mínima foi 1.180 dólares. Então vamos ver se a gente acerta, crava esse fundo aqui de novo. E se andar no final de semana a gente vai pegar, sair pelo menos no primeiro alvo que está em 1.225 dólares. Mas está seguro dentro da região dos 1.180, aí vai buscar 1.100, 1.075 dólares. É isso aí, Pedrão. Obrigado. Obrigado aí pela sua análise. E aquilo que você falou, o investidor em cripto tem que estar muito atento ao que acontece no macro. Não só macroeconomia, mas o macro, o macro cenário, o macro estado... O ecossistema cripto. O ecossistema, exatamente. O macro ecossistema. Estava tentando lembrar a palavra. Justamente por isso, porque ainda mais em tempos de bear market, as pessoas são muito sensíveis às notícias e tudo o que acontece. Como o próprio Pedro demonstrou, foi só voltarem com uma investigação requentada da Binance, mais uma outra notícia. Eu não estou nem recomendando a Binance, eu não estou falando para a maior exchange do mundo, que o valor das criptos caíram justamente por ela ser a maior do mundo e houve um movimento de resgate absurdo, não só dela, mas de várias exchanges. Eu até troquei umas mensagens com o nosso querido Alexandre Varzharri, que eu já citei anteriormente, sobre isso, num post que ele fez no LinkedIn. Recomendo seguirem o LinkedIn dele, é um cara, o gestor do primeiro fundo de cripto do Brasil. e ele citou justamente isso, sobre essa questão, sobre o grande teste, que é você ter uma corrida de saques numa exchange como a Binance e até onde a gente sabe não tiveram problemas, todo mundo conseguindo sacar. E eu até fiz um comentário dizendo aqui que esse é o grande stress test de qualquer exchange. Você pode falar a prova de reserva, pode falar qualquer coisa. O grande stress test é esse. quando você quer sacar e o cara tem lá a sua cripto ou o seu dinheiro disponível para sacar. Eu acho que passando por esse stress test, vamos dizer, se a Binance passar e outras exchanges passarem, vai ser um sinal muito positivo para o mercado. E lembrando, caro assinante da Omnorset, cara assinante, é um jogo muito mais complexo do que a gente pode imaginar. A gente viu que uma indústria, um ecossistema que nasceu para ser fora do mainstream, ou seja, nasceu para ser independente, nasceu para ser out of the system, fora do sistema, está cada vez mais embrenhado. A cada dia que passa surgem notícias mais podres da relação da FTX com partidos políticos, com grupos de apoio, com políticos em si, com reguladores, com influencers políticos. É uma coisa que cada vez mais se torna e aparece ser mais suja. Então, eu costumo dizer que esse processo todo pode ser uma... uma grande depuração para o mercado de cripto, mas eu queria chamar a atenção para dois pontos que você levantou. O primeiro deles é essa questão da Mazars, que é uma empresa de auditoria que trabalhava com o mundo cripto. Dois pontos interessantes. O primeiro ponto é que ela realmente saiu do mercado, disse que não vai trabalhar, fez as análises que ela tinha que fazer, demonstrou, e ela saiu do mercado. E muito interessante que ela saiu num momento quando as auditorias que ela fez davam que muitas exchanges com o Binance, etc., estavam com as reservas acima do que era necessário, ou seja, over-collateralized, ou seja, com mais colaterais do que eram necessários para a comprovação, ou seja, estavam muito bem, e outras estavam. E aí, ela foi muito cuidadosa, ela saiu de dizer, olha, qualquer análise como essa, qualquer auditoria como essa, ela é feita, é uma foto, é foto daquele momento baseado nas carteiras que foram apresentadas para a gente. Não quer dizer que ontem estava diferente e que amanhã não vai estar diferente. Então, é importante que as pessoas levem isso em consideração e vamos descobrir, acho que vai sair mais para frente alguma declaração ou alguma informação mais profunda, mais concreta e sólida sobre o que aconteceu e por que ela saiu do mercado cripto. Esses caras viram lá e fez com que eles saíssem. Pode ser até repercussão, pressões, pode ser, o que for. E uma outra coisa interessante que saiu uma notícia essa semana, a gente falou, a Binance começou a bloquear algumas contas que ela considerou como atuantes em pumps. Então, alguns pumps que ocorreram essa semana de algumas moedas inexpressivas que subiram mais de mil por cento claramente, ou na visão deles, claramente como indícios de pump and dump, ela começou a bloquear essas contas. É importante que a gente como operador do mercado, como usuário, saiba quais são as regras que ela determina para escolher se você está operando num pump ou não. Esse é o grande ponto. Ah, essas contas realmente participaram desses esquemas? É importante que a Binance apresente quais foram os fatores que levaram a considerar isso, até para que as pessoas saibam e possam tomar os seus cuidados na sua operação. E aí, duas coisas que eu queria para a gente terminar e eu sempre gosto de convidar o nosso assinante a se instruir, a buscar informação interessante. Duas informações interessantes que eu recebi hoje, o governo do Japão, o partido que hoje está no poder, no sistema político japonês, entrou com um projeto de lei, vamos chamar assim, não sei como funciona exatamente lá, para que seja isento de imposto de ganho de capital, ou seja, imposto de ganho de capital, pessoa jurídica, que startups de cripto, que empresas que não realizam esse lucro, ou seja, que não façam o saque desses lucros e desses dividendos, não sejam taxadas, como um grande incentivo para o desenvolvimento do mercado cripto, eu acho isso interessante, outros países do mundo fazem isso, acho que Portugal também tem essas políticas, então é importante, mais importante como o Japão, que o nosso assinante saiba que existem oportunidades e que por mais que a gente viva nesse momento um bear market, você tem aí muitos desenvolvimentos, muitos projetos sendo desenvolvidos, a gente sempre fala da Poly, a gente sempre fala da Chainlink, vários projetos que são sólidos e que estão recebendo inclusive investimento para que eles possam se desenvolver, ou seja, o mercado cripto não para, bons projetos perdurarão, bons projetos que realmente resolvam problemas e tenham incentivos reais no sentido de trazer melhorias não só para o ecossistema cripto, mas para todo o mercado com certeza continuarão, e terão a perseverança nos seus projetos. E a última coisa que eu queria dizer é recomendar, existe um site que eu considero bastante interessante que é a Coindesk e essa semana eu estava lendo um artigo fazendo uma análise porque teve o depoimento do SDF, do Sam Beckman-Fried ao órgão do Congresso americano e foi um depoimento ridículo, parecia uma criança dizendo, eu não sabia, eu não tomei esse cuidado, recomendo que vocês possam ver aí, está disponível na internet, mas foi feito um artigo aqui, eu gostaria até de demonstrar para vocês que fala uma coisa interessante, The Faulty Moral Universe of Sam Beckman-Fried, infelizmente só tem, eu só sei que existe em inglês, mas ele foi feito hoje, há pouco tempo, hoje, hoje é dia 16, isso mesmo, foi 16 de dezembro, no qual ele cita os pais do SDF, os pais do SDF, não sei quem sabe, são professores universitários, são do mundo acadêmico e eles, por incrível que pareça, os trabalhos acadêmicos e as aulas principais deles, eles são professores de ética e de governança corporativa e de lei de empresas privadas, e é muito interessante esse artigo porque ele fala, a mãe do SER teve um artigo em 2013 questionando essa questão moral da responsabilização das pessoas, dizendo será que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos, eu achei muito louco e, cara, pode dizer muito sobre como o Sam procedeu na vida executiva dele, é um artigo que diz que as pessoas basicamente teremos que repensar como as pessoas são responsabilizadas pelos seus atos e não é para torná-las mais responsáveis, não, leiam lá o artigo e tiram suas próprias conclusões, eu achei uma peça interessante que pode falar um pouco sobre como pensa e como quais são os reais valores desse cara que causou esse prejuízo tão grande para tanta gente aí, a gente ainda vai descobrir tudo o que aconteceu lá dentro, né? Essas foram as minhas recomendações, já estamos dando daqui 30 minutos, queria saber se algum de vocês tem mais algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam de dizer, se não, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer aí o assinante da um research assinante, um research que nos acompanha e que, por favor, Bruno, na segunda-feira lá publica os resultados da nossa carteira semanal de cripto, é importante aí, é um produto que a gente vem investindo bastante tempo e recursos para trazer a melhor, ou o que a gente acredita ser as melhores opções de investimento numa carteira composta de cripto. Obrigado, Pedro, obrigado, Bruno, pelas informações que vocês trouxeram e obrigado mais uma vez nosso caro assinante até a próxima sexta-feira, um grande abraço. Tchau, pessoal.